Agora nós vamos falar sobre uma prática criminosa que preocupa o país e as autoridades do Brasil inteiro. O racha é uma disputa de corrida em alta velocidade e que provoca acidentes, muitos deles fatais. Foi o que aconteceu aqui na Avenida T9 recentemente. A mãe de uma vítima dessa situação quebrou o silêncio, que durava cinco anos. Ela falou com exclusividade ao jornalismo da Record TV sobre a perda do filho. O Paulo Henrique Santos mostra pra você. O ronco do motor. Transformado em choro de mãe. Porque a vida da gente acaba quando você perde um filho, não tem jeito. A irresponsabilidade como combustível para o crime. Eu andei 300 por hora, essa b****. Cenas flagradas por dois dias seguidos durante esta semana, nas ruas do Jardim Europa, um dos bairros mais caros de São Paulo, ilustram práticas irresponsáveis, espalhadas por todo o país. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois carros passam em alta velocidade por avenidas da cidade. O veículo branco é seguido por uma caminhonete quando ela passa sobre o canteiro central, dá uma pirueta no ar, invade a outra pista, capota várias vezes antes de parar. Esta outra câmera mostra a caminhonete avançando violentamente sobre a calçada do lado contrário. Repare que ela quase bate num carro de passeio, que seguia no sentido contrário. O condutor trabalha como motorista de aplicativo e levava um casal para a rodoviária. Aí na hora que ele começou a capotar, eu já comecei a reduzir e frear o carro. Se eu tivesse cinco metros na frente, tinha me acertado? O acidente aconteceu nessa avenida, região sul de Goiânia, Jardim América, área nobre da cidade. A caminhonete estava do outro lado da pista, capotou, atravessou o canteiro e invadiu essa loja de informática. A gente pode ver aqui no chão, na parede e até ali no alto, que ainda ficaram algumas marcas do acidente. A poucos metros daqui, um radar flagrou que os dois veículos estavam em alta velocidade, 123 km por hora. A estudante de 15 anos, Marcela Sônia do Amaral, morreu na hora. O jovem Vitor Fonseca Rodrigues, de 20, teve a morte cerebral constatada três dias depois da batida, no último dia 7. Antes do racha, os jovens foram para um bar. De lá, seguiram para uma boate. Mirela Neves, que sobreviveu ao acidente, conta que todos sabiam que Marcela Amaral era menor de idade. Tinha 15 anos, mas ela entrou na casa noturna usando o documento de uma amiga. Imagens do circuito de segurança mostram o grupo na recepção da boate, fazendo as comandas. Era por volta de duas horas da madrugada. O grupo ficou na casa noturna durante cerca de duas horas. Lá, consumiram bebidas alcoólicas. Na hora de ir embora, seis pessoas entraram na caminhonete. Imagens do circuito de segurança da casa noturna mostram a caminhonete acelerando. Repare que um carro branco, importado, passa por eles e para num sinaleiro. Foi assim que começou o racha. A polícia identificou os dois motoristas envolvidos no acidente. Arthur Yuri, de 18 anos, conduzia o carro branco sem habilitação. E Eduardo Henrique de Souza Rezende guiava a caminhonete. Os dois prestaram depoimento na quinta-feira. Para a polícia, Arthur confirmou que não tem carteira de habilitação e que pegou o carro escondido da mãe. Ele contou que os dois veículos estavam a cerca de 120 km por hora, mas nega que estivessem disputando um racha. Arthur disse ainda que estava profundamente arrependido. Já Eduardo, motorista da caminhonete que capotou, não quis responder nenhuma pergunta do delegado de polícia. As famílias dos dois jovens condutores contrataram o mesmo escritório para defendê-los. Um dos advogados explicou por que Eduardo se calou no depoimento. Ele tentou prestar depoimento, tentou falar, mas não conseguiu. A autoridade, inclusive, a autoridade policial, fez questão de constar no termo de depoimento que, chorando, ele disse que não conseguiria tratar do assunto naquele momento. Portanto, ele fez o uso do direito constitucional dele de permanecer em silêncio. Esse não foi o primeiro acidente grave que o motorista da caminhonete se envolveu. Em 2017, ele estava dentro de um veículo em alta velocidade que também capotou e terminou com a morte de um adolescente que, na época, tinha 16 anos. Nós viemos até essa casa simples aqui em Goiânia para relembrar essa história. Rosângela é costureira, mãe de sete filhos. Há quase cinco anos, ela perdeu o mais velho dos homens, Simon Henrique Oliveira Santos. A mãe que perde um filho, ela não vive mais, ela sobrevive, ela vive um dia de cada vez. E tudo muda na sua vida. A partir daquele momento, a sua vida acabou. No dia 12 de setembro de 2017, Simon voltava de uma partida de futebol com os amigos no bairro da periferia de Goiânia. O veículo se envolveu num acidente grave e o adolescente morreu na hora. Quem perdeu foi nós. Minha família destruída, meus filhos tudo com depressão, com ansiedade. Minhas filhas tem dia que dormem, tem dia que não dormem, depois de passado por isso. E ficou por isso mesmo. De carona no mesmo carro estava Eduardo Henrique, que na época tinha 17 anos e era amigo de infância de Simon. Porque agora ficou mais uma prova do que eles realmente estavam fazendo gracinha em alta velocidade. Ficou mais provada agora depois desse acidente. No ponto visitado pela nossa reportagem na capital paulista, na quinta-feira, ocorreu uma blitz policial. Ninguém foi preso. Mas na noite seguinte, o que se observava eram motoristas passando em alta velocidade, desrespeitando as regras do trânsito e colocando a própria vida e de outras pessoas em perigo. Muito diferente da conduta de outros motoristas. Na capital paulista, existe um espaço apropriado para quem quer pisar fundo dentro da lei. Há quase 20 anos, disputas amadoras, promovidas pela Federação de Automobilismo de São Paulo, acontecem dentro do Autódromo de Interlagos, todas as noites de quinta-feira. É um evento que se mistura carros originais, carros importados e carros turbo. Equipamentos de segurança, como capacete, são obrigatórios. A ideia é essa, é tirar o povo da rua e ter um lugar para andar com segurança. Essa é a ideia. O Daniel confessa que já andou fora da linha. Desde os 17 anos, eu dirigia na rua, sem carta. E eu gostava de tirar a racha, né? Só arrancada, só no farol. É coisa de moleque, né? Mas aí a gente foi se conscientizando, né? E veio para a pista. A primeira vez que eu acelerei na pista, eu fiquei todo arrepiado. Não tem coisa igual. Mas agora, com um espaço apropriado para acelerar, ele consegue realizar um grande sonho. Meu sonho desde criança foi ser piloto. Para a costureira, rachas fora da lei não podem ficar impunes. Não tem punição. Então, essa lei tem que ser mudada sobre o trânsito. Enquanto não ser mudada essa lei, as mães vão continuar chorando, os filhos vão continuar morrendo e ninguém vai tomar providência. Sabe por quê? Porque não dói neles. E aí E aí E aí E aí Tchau.